Olá, galerinha! Aqui é a Rei e eu vim trazer um vídeo super divertido pra vocês e ela está de volta! Sim! Bruna! 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 Ela se empurrou! Bruna! Bruna! Ela se empurrou, galera! Não! Pessoal é de comida e de comida ela vem assim, nessa empolgação maravilhosa! Porém, eu estou com um pouco de medo! É isso aí! Vocês gostaram muito do nosso vídeo comendo comidas amarelas por um dia inteiro que a gente já fez comendo comidas brancas, comendo comidas rosas e o mais recente foi o amarelos. E aí deram a ideia do muito difícil! Roxa! Roxo, gente! Roxo! Será que a gente vai passar fome hoje, amiga? Será que a gente vai conseguir completar esse desafio? Eu acho que hoje não vai ser legal, hein? Ai meu Deus do céu! Será que eu me meti numa furada? Será? Pessoal, o que vocês lembram de cara que seja de comer roxo? Açaí! Açaí? Ah, é o que vem na minha mente! Mas vai comer açaí o dia inteiro? Açaí com... Açaí! Com um açaí! Açaí com um açaí! Açaí com um açaí! Com um pouquinho de açaí por cima! É pessoal, tá difícil! Eu não consigo lembrar mais coisas roxas assim! É, não é fácil! Na verdade eu nem sei o que que tem aqui em casa de roxo, se a gente não achar a gente vai ter que dar uma voltinha no mercado aqui embaixo, pra comprar, mas a gente vai fazer esse desafio por vocês! E antes de começar esse vídeo deixe sempre, ó, muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos! E se inscreva também no meu canal com Rui! Mundo da Rê e do Rui! Nós fizemos um dia inteiro comendo apenas comidas laranjas! Laranja! 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 Eu vou deixar aqui em cima, vocês correm lá depois desse vídeo! Então, acompanhe o vídeo! Pessoal, nós começamos esse dia sem comer, como sempre, pra perceber o dia inteiro comendo roxos! Olha, isso daqui é muito roxo! Não, isso é super roxo! Super ultra roxo! Super ultra roxo! Não, não tem tanta laranja! Isso, isso, isso! Pessoal, uva, a gente achou uva bem roxinha! Uva tem várias tonalidades! Tem! Tem uva verde! Tinha uma uva preta na feira! Nossa! É! E agora, essa uva roxa, pra você ver! Até ela! Tem várias tonalidades nela mesma! É! Aqui, essa daqui tá velha! Essas estão mais roxas! Essa daqui tá roxa clarinha! É! São vários tons! Vários tons de roxo! Isso da cor é difícil, né? Porque a mesma cor tem várias novas! Tem vários tons! Tem rosa claro, rosa escura, rosa pink! É! E roxo claro, roxo escuro, roxo vinho, roxo lilás! Roxo lilás! Verdade! Então, a outra coisa que a gente achou, estamos na dúvida! É! São torradinhas! Eu tava lendo aqui atrás, que é de legumes! São de várias! E tem de beterraba! Então, a de beterraba tem que ser roxo, né gente? É! Porque a beterraba, ela é roxa! Vamos ver! Ó, tem a amarelinha! Amarelinha! A verde! A verde! A gente pode fazer comendo verde! É! Se vocês pedirem muito! Já temos uma coisa! Ah, eu acho que ela roxa! Eu acho que ela roxa! O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Não sei! Posso ver ali na câmera? Põe aí pra eu ver! Confere na câmera! É porque a gente, com a luz de estúdio... Nossa! Nessa luz, ela tá puxando pro alaranjado! Mas deixa eu ver! Ah, alaranjado? Será que eu tô falando besteira? Deixa eu ver de novo! Vou pegar mais uma! Pega mais uma! Pega mais uma pra eu ter a certeza! Ah! Essa segunda daí tá mais roxa! Essa! É! Essa daí tá um roxo! É essa! Separa aí que essa daí dá pra comer! É! É! Tem que dividir! Só tem duas! Não! Tem mais! Não sei se vai acordar as outras! A gente por enquanto não come essa! Hum! Boa! Tem gosto de me enterrar pra um pouco! Tem o fundo, ó! Eu vou comer essa daqui que ela tá bem roxinha! Tá boa? Vamos pegar uma pra gente comparar? Uma mais clarinha com outra ladinha? Vamos! Gente, é sem carosca! Essa uva é maravilhosa! Olha aqui, ó! É! Eu tô achando que vale, gente! Que vale sim! Então escrevam aí nos comentários se a nossa torradinha valeu! Ou não! Hum! Maravilhoso! Escrevam também nos comentários se tinha mais alguma coisa de roxo! De café da manhã! Café da manhã é difícil roxo! Vamos comer iogurte roxo, será? Tá! Existe, gente! Iogurte roxo? Eu não lembro! Eu também não lembro não! Tá bom! Tá muito bom! E essa torradinha ainda não esperando? Eu tô comendo! Deixa eu ver se eu acho mais uma! Ó! Tem uma lá no fundo bem roxa! É boa também! Ó! Ó! Muito bom! E aqui no café da manhã precisa se virar bem aqui, né? É só a gente comer a uva inteira! É! Com certeza! Tá gostosa! Já que não tem mais coisa, tipo uma pastinha, a gente podia ter achado uma pastinha de berinjela! É! Pastinha de beterraba! De beterraba, isso! Berinjela, ela é roxa! Roxa por fora! Mas o ideal é que ela não é roxa! Pessoal, pequeno, roxo, mesmo a gente pensando, ah tia pastinha de berinjela, é uma coisa que não é fácil de achar! Não! Né? Até uma uva roxa não é tão fácil de achar! É! Né? Mais fácil ver a verdinha! É mais fácil ver a uva verdinha! Mas eu acho que a gente saiu bem no café da manhã pra dificuldade que é o roxo! Não! Não! Tá ótimo! Uma maravilhosa uva sincragoso! Tá bem amiga? Depois de tudo que a gente comeu no amarelo, a gente precisa ficar um dia mais saudável! Comendo merda! Um dia mais saudável! Um dia mais saudável! É verdade! Com uva, torradinha! Mais tranquilo isso! Mas o que tá me deixando muito preocupada, é que o almoço ele vai chegar! Exatamente! Uma hora ou outra vai chegar a hora do almoço! E a gente vai comer uva? Ai meu Deus! Não pode repetir? E aí? Você até se sujou aqui ó! Mas e aí se não tiver gente? Você não vai comer nada? Se não tiver tem que ficar sem comer gente! Eu tô com medo de ter que ficar sem comer! Não vai ficar roxo e de fome! Sabe o que que eu vou fazer? Hum! Vou comer todas essas uvas! Hum! Pra se chegar no almoço e não agarrar de nada! Nada! Vai ficar com a barriga cheia! É melhor! Então galera! Vamos parar por aqui! Enquanto eu termino de comer todas essas uvas! Vai ter que embarcar nessa! Na dúvida! Ainda tem alguma coisa aí! Tem alguma coisa o quê? Vou pegar aquela ali de baixo que ela tá bem roxinha! Essa tá bem roxinha! Essa tá bem roxinha! Hum! 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 Muito bom! Hum! Hum! Eu amo um pouco as coisas! Então pessoal! Vamos terminar todas essas uvas e torradinhas roxas! Quando der o horário do almoço! A gente volta aqui! Se volta! Pra comer ou não! Ou não! Ai não! Voltamos pessoal! E a gente quer saber se vocês sabem o que é que é isso! Será que alguém adivinha o que é isso? Super roxo! Sim! Super roxo! Rochoníssimo! 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 Ultra Mega Blaster Master Rocho! Exatamente! Isso aqui! Rochíssimo! Bom! Pode ser que a gente não coma muita coisa hoje! Mas pelo menos o que a gente tá comendo é bem roxo! Olha! Hum! A gente pensou o seguinte! E já que não tem mais nada pra gente comer de roxo no almoço! Vamos comer bastante! É! Beterraba! Beterraba! É o que tem! É o que tem gente! Vai ser um dia mais saudável! Assim vamos dizer! Vai parecer um dia mais saudável! Nã? Sim! Suquinho de uva! Beterraba pra almoço! É bom pra sair né? Coisas de beterraba! Hum! Hum! Muito dozo! Bom! Muito bom! Pelo menos é roxo! É roxo! É gostoso! A gente não conseguiu achar mais nada pro almoço roxo! Mais nada! Vocês lembram de alguma coisa? Que a gente tem esquecido? Eu não consigo pensar em nada! Eu não lembro de nada mais nada! Mais nada! Mas essa beterraba tá esse momento! Não consigo pensar! E nessa quantidade daqui a gente não passa a comer! Com certeza! Ainda tá comendo saudável! Ela ainda tá comendo aqui! Cheia de uva do café da manhã! Tá virando aqui dentro uma maçaroca de uva com beterraba maravilhosa! Então ó! Vamos continuar aqui! Hum! 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 Muito bom! Eu amo beterraba! É bom? Hum! Não vocês gostam de beterraba, pessoal? Escrevam aí nos comentários! E deem dicas de coisas que a gente tem esquecido do almoço, né? É! E ajuda a gente a ir pro lanche, gente! O que a gente vai comer no lanche roxo! Não pode ser mais beterraba nem mais! Tem o resto do dia! Hum! Meu Deus do céu! Mas pelo menos... Até então tá... Não! Tá ótimo! Tá ótimo! Não tá aquela mazinha! Mas tá legal! Mas tá lindo! Vamos colocar nossas cabeças pra funcionar pra gente pensar no lanche? Vamos! Então a gente vai pensar no lanche! E mais tarde, depois que a gente terminar esse prato maravilhoso de beterraba com beterraba, A gente volta aqui pra falar pra vocês e mostrar pra vocês o nosso lanche! Voltamos! E eu já estou quase desolando aqui! Ah! Mergulhei! Será que você vai conseguir sair? Será que eu consigo sair? Será que eu consigo sair? Será que eu consigo sair? Ai meu Deus do céu! Que legal! Que roxo lindo! É um roxo cli! É! Olha só! Ai gente! Gente! Eu tô tremendo ou ela tá tremendo? Você que tá tremendo! A minha tá de boa! Olha! Hihi! Gente! Gelatina! Hummm! Ai gente! Você não come mais gelatina né? Eu adoro gelatina! Gelatina é maravilhosa! Hihi! Talvez seja por isso! Ai meu Deus! Que bagulho! Viu? Falou que eu tava tremendo! E ela que carrufou a gelatina! Eu esqueci de olho na minha gelatina! Gente! A chefe Bruna fez essa gelatina aqui pra gente! Eu não sabia se ia ficar durinha! Eu não sabia se ia ficar certa! Mas! Ó! Deu certo! Deu certo! Ficou roxíssima! A gelatina! Meu Deus do céu! Olha só! Eu tô fazendo bagunça! Meu Deus do céu! Gelatina de uva maravilhosa! Uma delícia! Muito bom gente! Bom! Foi a solução que a gente encontrou pro lanche! Uhum! Mais um lanche saudável! Né? E ó! Hoje a gente tá... Hoje a gente tá fit! Hoje a gente tá fit! Hoje a gente tá fit! No amarelo a gente tava meio fat! É! E no redondo também a gente tava bem redondo! Bem redondo! Hoje a gente tá meio fit! Hoje é! Pela falta de opção! É! Hummm! Não! Não tem muita! Mas tá gostoso né? Eu tô gostando! Tá tão gostoso! E a gente pensou assim! Pegamos pratinhos ou comemos o pote inteiro de uma vez só? Comemos o pote inteiro! Que lava a louça! A gente pode comer tudo! Tudo né? A gente já tá comendo tão pouquinho hoje! É! Por que não comer quantidade né? Pra que é roxo a gente pode comer! Então vamos comer tudo! Tudo roxo! Hummm! Será que a gente vai ficar toda roxa como se tivesse toda machucada? Será? Ai meu Deus! A noite a gente volta pra mostrar pra vocês! A gente tá toda roxa! A gente tá de boa! Eu perguntei se ia ficar toda laranja! É! Que normal! Não virei uma laranja e eu acho que a gente não vai virar uma uva nesse né? Hummm! Espero que não! Hummm! Gente! Nesse calor! Geladinha! É a melhor coisa que tem! Que deliciosa! Ó! Minha metade já tá maior que a tua! É! Que deliciosa! E vocês gostam de gelatina? Qual a gelatina que vocês mais gostam? Eu acho que a minha é morango! Eu gosto de morango com pedacinho de maçã! Hummm! Já comeu? Não! É uma delícia! É muito bom! Hummm! Então vamos botar nossas mentes pensantes para funcionar! E focar nas coisas rostas que ainda existem e que a gente não comeu! Que a gente não lembra! Para quando anoitecer a gente volta aqui e mostra a nossa janta para vocês! Voltamos! Com a coisa mais roxa que tem nesse mundo! Uhuuu! E sinceramente para mim é uma das mais gostosas! Hummm! Gente! Que delícia! Eu acho legal você falar agora tudo nesse final! Se despedir! Enquanto eu me delicio com o meu... Ah é? Eu desfia! Hummm! Não! Amei! Eu vou deixar você falar e eu como a senha! Ganha! Ele é tão roxo! Que delícia! É tudo roxo! É tudo roxo! Roxo de todos os lados! Roxo milho! Ó! Vai! Um dia roxovilhoso! 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 Hummm! Muito, muito bom! Eu amei! Foi um dia que a gente deve ter emagrecido um pouco, né? Tirando... Apesar que eu saí em dezenas, gente! Ele é fit também! Eu até costumo! Muita emoção! Muita emoção! Ele é fit! E a textura dele parece aqueles açaís que você... Que bate na hora! Na hora! Justamente! Que vai em loja de sucos e etc! Ele faz na hora! Muito bom! Eu amei esse dia roxo! Amei, amei, amei! Eu pensei que você é mais difícil! Eu amei! Eu acho que fosse ser impossível! Eu pensei que fosse ser mais difícil! O almoço é só um beterraba! É! Mas... Estamos compensando com açaí! Hummm! Será que a gente esqueceu alguma coisa? Estou muito curiosa para ler e conversar com vocês! Jamoesa! Que cor? Amora! Amora! E jabuticaba! Acho que jabuticaba é roxinha também! Não é preto! É preta? Pessoal, jabuticaba é preto ou roxo? Eu acho que é preto! Framboesa é que cor? Framboesa é meio ou roxo? É meio ou roxo? Eu estou na dúvida! Eu estou confundindo! Framboesa, amora, pau é pau! Figo é roxo! Figo! Não é verde, não? Ai, gente! A gente está meio... Ó! Tentando lembrar as cores! Nossa cabeça está completamente roxa! É! Escrevam aí! Eles não conseguem mais lembrar das coisas! Nos ajudem e escrevam aí, ó! Framboesa e figo, né? Que a gente está na vida! São de que cor? Hummm! Olha! Não sei! Só sei comer! Só sei comer! Eu achei que a gente passou super bem nesse dia! Também! Eu acho que a gente venceu esse desafio! E eu acho que o pessoal pode deixar mais dicas de cores para a gente fazer! Sim, gente! Por favor! Eu acho que se a gente conseguiu... Com roxo! Com roxo! Eu acho que a gente consegue qualquer uma! Qualquer uma! Cinza! Não! Cinza! Impossível com cinza! Só comida queimada! É! Cinza é impossível! Mas tem várias outras cores que vocês podem sugerir para a gente! É isso aí! A gente adora fazer todos esses vídeos de desafios de comidas para vocês! Hummm! Já era! Vai com roxo! Vai com roxo! Agora ela virou roxo real! Exatamente! Agora eu fiz a casa! Ai pessoal! Não se esqueça de deixar sempre muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal! E ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos! E se inscreva também no meu canal com o Rui! Mundo da Rê e do Rui! A gente sempre posta vários vídeos divertidos lá! Vale a pena conferir! Depois desse vídeo! Depois desse vídeo não! Porque ele já acabou! Mas tanto roxo! É tanto roxo! E eu acho que também foi assim! Todo nosso dia foi meio doce! Jantar foi meio doce! É! O almoço foi meio doce! Foi meio doce! Foi meio doce! Foi meio doce! Aí eu já estou ficando assim! Esquecendo tudo! Então! Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!